Hoje o meu amigo Pedro pediu a nossa ajuda para entrar dentro de uma colmeia de abelhas Isso mesmo, nós pegaremos o olho do Enderman, tacar nessa colmeia E nós iremos entrar dentro da colmeia E vocês não vão acreditar, lá dentro da colmeia é enorme É como se fosse um mundo somente das abelhas Aonde tem mel para todo lado E aí, vocês estão inscritos aqui no canal? Se vocês não forem, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like Seguinte, Matheus, o Pedro pediu a nossa ajuda em uma outra vila do Minecraft hoje Eu não sei o que ele quer, você já tem alguma ideia? Ah, Speed, eu acho isso aqui meio perigoso, cara Na Vila Joaquina já é muito perigoso Imagina nessa vila aqui que a gente não sabe nada É mesmo, essa vila não tem exatamente nada Só tem os villagers Pra que tem uma vaquinha presa, cara? Ela tá sendo cuidada pelos villagers, tá bom? Não, eu vou libertar ela aqui, ó Liberdade! Pra que você quer libertar a vaquinha? Aí, ela tá indo embora, ó Deixa ela ir embora Ok, depois quando os villagers te bater, não vai ficar reclamando Então... Ah, eu sou forte, rapaz Aham, sei Mas cadê o Pedro? Vamos gritar ele Pedro Que dorou! Que dorou, mamãe! Que dorou! Ai! 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 Que foi? Ai! Ai! Que isso? Que isso? O quê? Ah! Ah, tá isso aqui, né? Minha armadura de abelha, vocês gostaram? Não! É bem... Engraçada! Eu achei bem feia É, mas pra que que você tá com isso? Ah, bom, eu tô com essa armadura de abelha porque eu me decidi Eu vou acabar com essas abelhas aqui que tão atrapalhando minha vida e a vida desses villagers aqui, entendeu? Então eu já me vesti com essa armadura de abelha pra me camuflar entre as abelhas E vou dar um jeito de entrar lá dentro É Lá dentro? Lá dentro da coméia, você diz? É, dentro da coméia, seria dentro da onde, ué Eu acho que você não tá vendo não, isso aqui é minúsculo, cara Como é que você vai entrar aí? É, isso aqui é minúsculo e você é enorme Você não vai entrar só porque você tá fantasiado de abelhas, Zé Ruelas É isso aí Calma lá, gente Existe uma possibilidade, olha Se a gente pegar uma Enderpill e tacar lá dentro Talvez a gente se teleporte pra lá E aí não importa o nosso tamanho Sério? É Isso vai contar todas as leis da física, cara Não faz o menor sentido É, que lei da física? Eu tô com uma armadura de abelha e eu vou agora, olha isso Cadê a lei da física? É isso! Ele tá voando Que legal! Então você quer a nossa ajuda? Quero, quero sim Porque eu sozinho não vou conseguir dar conta dessas abelhas São muitas Tá bom, tá bom Então vamos ajudar Só porque eu tô curioso pra saber como é que faz pra entrar dentro de uma comédia abelha Eu não sei não, cara Comédia abelha, isso aí não faz o menor sentido Mas eu vou tentar É, bora tentar, Matheus Só que todos vamos virar aqui abelhinhas para se camuflar e enganar as abelhas E nesse baú, você tá muito engraçado, cara Engraçado nada, ele tá poderoso porque essa armadura de abelha aqui é muito Perdurou, perdurou Como é que eu vou? Ah, sei! Ah! Eu tô foda! É, só toma cuidado porque você cai É Então, ó Aqui tem escudo, tem espada e lança Pega tudo isso daí Não deixa nada não, que eu já peguei o meu Speed Oi Defende com o escudo, eu vou tacar a lança Vai! Caramba! Peguei pra mim o escudo, tchau! É minha, é minha, não vai pegar nada Tá bom, Matheus Ô, Pedro Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que... Como que faz pra entrar aqui dentro desse negócio? Você falou? Ai, ai, você já esqueceu Eu falei Tem que catar a Enderpeel dos Endermen Pra botar aqui dentro e a gente teleportar lá pra dentro Ah, entendi Onde é que tem Endermen agora, hein? Então, é Nós temos que aproveitar que tá de noite E procurar esses Endermens Parece que Como já está de noite, já tá nascendo alguns monstros Então vamos atrás dos Endermens, ok? Beleza Vamos lá, pessoal Acha mó facinho, bora lá Aham, se vocês acharem Dá um grito, hein? Tá bom É mó fácil de achar, relax Eu só achei cavalo preto Cavalo preto? É Eu disse que era fácil de achar Aqui comigo O quê? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Ai Eu tô indo pra vila, Pedro Pera Eu tô indo pra vila, eu tô indo pra vila Eu tô indo pra vila, segura aí, galera Ele tá naquele castelinho Speed Ah, tá Castelinho Tudo bem, tudo bem Segura aí, Pedro Eu tô chegando Ok Me ajuda, Speed Eu tô escutando as Endermen Ah, tá, o Matheus tá lutando contra um Eu vou tacar atrás Ai, 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 ai Pessoal Eu tô sozinho Não tô mais Você nunca estará sozinho Eu já peguei Eu vou ficar cercando lança Será que acerta? Não, não acerta não Não Não, porque os Endermen se desviam, galera Ó Então, aparentemente Nós vamos precisar de três Endermen Eu já consegui a minha Já? Eu tô tentando Ai Não dá muito trabalho Eles dão muito dano Vou voar Voei Ok Você acalma Aqui, Pedro O que? Aqui, aqui, aqui Pegou? Ah, aqui, ó Essa é minha, valeu Agora eu preciso de De, de, de Agora eu preciso de mais uma Para o Matheus Tá muito difícil Vai, Matheus Foi? Não, não dropou Não dropou Vou pegar esse aqui, ó Tá bom, vamos lá Vai, Speed Vai 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 Dropou? Não Ai, que droga Tem mais um ali Tem mais um ali Vamos atrás dele É, vamos nele, vamos nele Ah, rapaz, cadê ele? Ele subiu Olha aqui, ó Ai, 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 ai Que bicho difícil O que? Calma Tem um atrás, tem um atrás aí, ó Ai, não dropou também, cara Rapaz É muito difícil, velho Não tá dando Esse dropou? Esse aí dropou? Não, mas tem um ali, ó Tem que ser esse último aqui, ó Vamos ver Qualquer coisa, deixa o Matheus pra trás Ele não vai entrar dentro da colmeia nunca Isso, cara É Não queria ir mesmo, tá bom Ai, calma Foi Rapaz Tá difícil Ô, Pedro, vê se você não tem duas Winder Mãe no seu inventário Porque aqui no meu Meu Deus, o que é isso? Cara, eu tô aqui no filme Eu tô aqui no filme Da onde saiu tanto zumbi assim? Ai, cara Ai, tem outro Winder Mãe aí Pega esse aí, vai Tá, eu vou atrás desse aqui, ó Eu vou atrás desse aqui, ó Eu vou atrás dele Que ele vem até mim Ele tá vindo Ai, rapaz Ok Eu vou atrás de outro aqui Caso esse aí não drop Pera aí Tá, você calma Ai, tô morrendo Achei Consegui, consegui, consegui Cadê? Boa Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ok, galera Então, aparentemente Cada um tem a sua ordem Pra eu pegar aqui você, Matheus Aqui, ó Tá, obrigado Só tem um zumbizinho atrás de mim Só tem cuidado com o zumbizinho Ok Ok Deixa eu bater nele Aí Socorro Ah, Pederão Pessoal, eu acho melhor a gente ir logo Porque tem uma cambada de zumbi atrás da gente, cara É, eu também acho melhor a gente meter o pé, cara Me espera, me espera Eu já tô aqui já Ah, eu tô quase chegando Pera aí, que eu tô aqui em cima do castelo Meu zumbiz Vai, vai, tô aqui, tô aqui, vem Tá bom, Pederão, você é o primeiro atacar Ah, ah, cadê o speed? Eu tô aqui Vai, speed Vai, speed Tá caindo, tá caindo Tá caindo Vai, coméia Vai Matheus, foi Eu tô aqui, pessoal Opa, eu vou também Vai Galera? Caramba Que lugar sinistro Nossa A primeira parte do plano deu certo agora Pera aí É só achar aquelas abelhas Então era verdade, Pedro É claro que era verdade Caramba Nós realmente conseguimos entrar dentro da comédia de abelhas, cara Oh, isso aqui é sinistro, velho Sinistro demais Uh, isso aqui é tudo mel Pode comer Ah, eu não sou muito fã de mel Não, é muito doce Olha só Ah, eu adoro mel Tem um balzão com mel É, tem também o favo de mel Deixa eu ver aqui, speed Uh, dá pra comer Speed, isso aqui tá muito parecido com o ritual, né Sei lá, as abelhas fazem um ritual Eu não quero saber se é ritual, não Eu já vou quebrando Vai ser alguma coisa de macumba Ó Eita, macumba Mas e agora? A gente vai pra onde? Eu não faço a mínima ideia Ah, mas Ah, uma belinha Ai, ai, ai Cadê ela? Cadê? Ah, eu achei elas Derrotei ela, derrotei ela Relaxa Elas estão saindo dali dos buracos Ai, é mesmo Olha só Nos buraquinhos tem abelhinhas Pessoal, acho que não tem saída daqui não Galera, vocês conseguem ver as abelhas assim Que... Através da... Digamos que... A parede Eu acho que não Porque eu tava vendo Aperta shift Shift Verdade, caramba Olha o tanto de abelha que tem aqui, Pedro Eu tô tentando lidar com uma pequenininha aqui Ai Quem me bateu, velho Aí Foi eu, eu acho Speed, eu vou até elas então Você tá ficando maluco? Isso é difícil Por que não? Por que não? Porque é assim As abelhas, elas querem nos pegar E olha o tanto de abelha que tem aqui Ih, rapaz É essas abelhas aí que eu quero mesmo Pera aí que a gente vai pegar elas agora Ajuda aqui, pessoal Eu tô fazendo Ai Ai, eu tô fazendo O quê? Ai, meu Deus Galera, toma cuidado Rapaz, eu... Come maçã, come maçã Bom, galera Tá bom, eu consegui ir pro... Ajuda aqui, ó Elas tão batendo em mim Só que não, meu Deus Vem pelo buraquinho que eu fiz Não dá não, galera Ai Vem pelo buraco das abelhas, Pedro Não, corre É impossível Caramba Vamos ajudar o Pedro O Speed Eu tô... Não, o Pedro Eu conto no potencial do Pedro Ele consegue sim Ele é o grande guerreiro Mas que é migrão você, hein Mas o Pedro não é o herói da vila? É, é o que ele sempre diz, né É Olha, se eu sair daqui Eu vou ser pra sempre o herói da vila, hein Aqui, vem, Pedro Eu tô te vendo Ok, então vai logo, Pedro Ó, enquanto isso Meu Deus Cheguei Toma Você tá bom, você tá bom, louca da as abelhas? Ah, não Mas elas vão ficar lá, eu acho Não sei Toma Mas elas vão ficar lá não, velho Vai Toma aí Derrota essa aqui, ó Aí, também tudo Olha essa abelha, que horrível Tem duas Aqui, Speed Tem uma atrás de você Ó, eu não vou bater nas abelhas Por causa que elas não estão me atacando Elas estão atacando só o Pedro É verdade Nossa Elas têm uma rixa comigo Eu não sei o que elas têm contra mim É claro Você comeu mel delas Você comeu mel das abelhas Não pode Mas qual é o objetivo da abelha Eu não sei fazer mel pro Pedro Comer, ué Pra que esse bicho existe? Pessoal, pessoal Nossa, a mínima ideia Pessoal, olha isso aqui, cara Que incrível Meu Deus Caraca Abelha Ai, tá brincando Ela tá brincando Socorro O Pedro não vai aguentar isso, não Vai Cara, olha isso aqui É como se fosse o mundo inteiro das abelhas Caramba Que da hora Mas podia ajudar o Pedro Que vocês estão admirando aí O Pedro tá sofrendo aqui Ai, ai, ai Eu gostei que atacou elas É, relaxa Vem comigo, Pedro Vem comigo, galera Ó, como nós conseguimos ir voando Dá pra se locomover facilmente por aqui Ai, eu acho que eu não consigo não Rapaz Aaaaaah O Pedro Saiu O Pedro Socorro As abelhas tão tudo maluca pra cima do pedorô O que você acha de ajudar o pedorô, hein Aaaaaah Ai, ele conseguiu Boa Agora vem, ó Galera, olha isso aqui Isso aqui Oxe Olha que estranho É um slime de mel É um slime de mel Eu vou bater ele, então é assim Alguém me derrubou Cara Ele é um slime de mel Que bacana E a abelha Uma abelhona Assim, Pedro Eu acho que você nunca mais Vai poder se mexer aqui dentro da Do mundo das abelhas Porque Todas elas que chegam perto de você Ficam nervosas pra te atacar Pessoal Pessoal Ô, galera Pessoal, olha só Ô, pera aí O que? Antes de tudo Vocês viram essa abelha? Olha aqui Vem aqui, vem aqui É uma abelha colorida Vamos descer lá embaixo Vamos pegar ela Aqui ela, aqui ela Oxe É uma abelha azul Nossa, galera Que isso? É muito pólen Olha só Nós estamos Eu e o Pedro Tomamos no pólen Matheus Vem pra cá, seu doidão Vem voando Vai voando Vem voando, Matheus Ah, tô saindo Não Matheus, não Vem, vem, vem Aqui, vem Vem, vem, vem Aê, boa Boa Galera, que doideira Isso aqui é pólen puro Enquanto mais nós mexemos Mais solta pólen E se a gente quebrar isso? Nossa Eu não sei Ah, nossa É a bolinha de pólen Olha só Vou tacar mal no Pedro Nossa, mas aqui é muito cheiroso Já parou pra pensar Que aqui é muito grande Pra essas abelhinhas pequenininhas Elas são muito egoístas Tem que dividir tudo comigo Nossa, então Ô, Pedro O quê? Eu não queria te falar nada não Mas Olha pra trás Pra trás? Tem umas abelhonas perto do Pedro O que é? Sai daqui Show essa abelhona feia Joga por aí Isso aí Bate nelas Caramba Ô, galera O quê? Elas são mansas? Eu acho que são Ai Eu acho que elas são Você bate nelas? Aham Aqui, ó Será que Pera aí Agora que eu parei pra pensar Será que elas são abelhas pra montar? Eu não sei, talvez Ah, é que nós Eu não sei É que nós Nossa Elas levanta voo Sobe muito pólen Isso aqui é um Conquistou-se um 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 reservatório de mel Que no caso Não tem mel Tem ilaitra Ilaitra? Eu quero uma Pera aí Ok Socorro Olha só Pedro Você chama atenção Das abelhas pequenas Você tá ficando maluco Ai, tem muita abelha Ah, você calma Aqui Pessoal, isso é meio cônico, né? As grandes não atacam as abelhas pequenas Suas mais nervosas É, então Que doideira Olha, ia ser muito bom Se nós tivéssemos pelo menos Uma Uma cela de cavalo Pra ver se nós conseguimos Montar nessas abelhas, né? Ia ser muito legal Mas seguinte Ah, tá bom Agora que nós pegamos a ilaitra Ah, que é isso? Uma aranha? Ah, que é isso? Por que que tem uma aranha aqui, véi? Tem trusa Aranha? Por que que tem uma aranha? Ah, tem trusa Tinha uma aranha Aqui Dentro da colmeia, cara É, tem muito pólen aqui Eu tô afundando demais É, pior que aqui tem bastante pólen Tá bom, galera Isso aqui é horrível Espeito, me tira daqui Ah, olha Vocês pegaram a azelaitra? Aham, eu peguei Ok Agora Aqui, Matheus Aqui, ó Aqui, ó Obrigado, cara Caramba, eu tô afundando demais Agora é o seguinte Vem comigo, vem comigo Eu acho que dá pra nós sair voando daqui, ó Aqui, ó, vem cá Tá tranquilo aqui, ó Minha abelha Vem, Peduro Pula Eu não sei como que voar Usa o... É os fireworks Atira eles Eu não esqueci de pegar isso, pessoal Você esqueceu de pegar o firework? Ai, socorro Eu não acredito que o Peduro esqueceu de pegar os fogos de artifício Eu vou pegar pra ele, peraí Eu já volto Oi Oi Ah, não, eu peguei sim Relaxa, tudo bem Ah, tá Então é o seguinte, ó Assim que você começar a planar Você aperta pra usar Aí você solta, ó Ó que da hora Uh Então cuidado com as abelhas no meio do caminho Oi Pessoal, onde é que vocês estão, cara? Eu perdi de vocês, cara Ah, eu tô aqui, ó Aqui, ó De onde? Ah, atrás de mim Cheguei É, isso mesmo Ó o Peduro Ó o Peduro, oi Nossa Rapidão, galera Nossa Oi, galera Olha isso Com isso dá pra nós voar, cara Olha que bacana Ô Me segue, me segue, me segue aqui, ó Tá me vendo? Aham Nossa, peraí Aqui tem alguma coisa de teia de aranha Teia de aranha Ah que caramba, eu tô preso Tem alguma coisa de teia de aranha aqui, galera Tá, eu vou Não, peraí Eu vou colocar o peitoral Rapaz, eu tô preso Aí Ai, o Pedinho é muito burro, peraí Vem cá, vem cá Que isso? Só tem teia de aranha? O que que tem teia de aranha Dentro da colmeia de abelha? Deve ter um monte de aranha aqui, então Peraí Eu também Aquela aranha lá, Speed, que você encontrou Será que ela veio daqui? Provavelmente tem teia aqui Ah Então nós fez um favor pra essas abelhas Nós derrotou a aranha feia, né, Vi? Agora É, a aranha Pessoal Que aranha vocês estão falando, pessoal? Não tô entendendo Você não viu, não? Tá bom Mas olha De qualquer maneira Vem cá, galera Agora coloca Elytra E vamos descer ali embaixo E agora vamos Me siga, hein Ó Aperta F1 Coloca só o Firework na mão Ok? Tá E vamos finalizar esse vídeo Em um grande estilo Porque, cara Nós viemos para o mundo das abelhas Então, vem Venha comigo no F5, galera A gente tem que ter outras abelhas ainda Ah, que mané abelha Olha só O gol é legal Dentro de uma colmeia Olha só É o infinito e além Uhul Olha Olha Os Fireworks acabaram Eu vou cair O quê? Ai, ai Eu sou o único que tô conseguindo voar, velho Olha só Que maneiro Eu sou o único que tô conseguindo voar, velho